O que será que a Manuzinha vai fazer aqui hoje? Ah, escuta, hoje eu vou fazer compras! Não, Manuela, você vai gastar demais, você já comprou um carro que você não deveria pro seu filho, agora chega! Pro seu filho? Mãe, mãe, ele não é meu filho, ele é meu namorado! Ah, é verdade, eu esqueci! Ah, Anjinha, o que você já tá fazendo aqui, já? Ah, eu vim trazer ele, pra ver a Manu! Ah, pra ver a Manu, ele não vai trazer a Manu! Ah, olha ele aqui! Oi, namorado! Você tá bem? Ué, eu tô bemzinho! E você gostou do carro que eu te dei? Ué, é, eu amei o carro! E você, gostou do meu presente? Ah, eu odiei seu presente! Você podia ter me dado todo, né? Menos aquele boneco horroroso, eu odiei! Feio, 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 feio! Nossa, mas é porque eu não tenho dinheiro! Não é assim que se fala, tá bom? Não, olha! É o seguinte, hoje eu vou fazer compras, você quer ir comigo? Ah, mas eu não tenho dinheiro! Eu compro a roupa pra você, não tem problema! Manuela, não! Para de gastar dinheiro! Mas, bom, então eu vou sim! Para de gastar dinheiro com esse moleque! Manuela, eu vou... Pera aí, rapidinho, só um minuto! O que que foi, mãe? Nossa, que chata! O dinheiro é que eu! Eu que ganhei na loteria! Eu que gasto com o que eu quero! É, eu! Pronto, acabou! Concordo! Menina, você vai levar uma pisa na tua! Ai, eu não tiro! O que que eu faço com você? Vai, gasta dinheiro! Depois você não fala que... Fala pra ela, não ouvi a mãe! Ai, depois você não vai falar que eu não te avisei! Ai, mãe, tá bom! Fica aí, então! Que eu vou lá comprar roupa com meu namorado! Ai, Manu, não dá muita bola pra sua mãe, não! É, eu sei! Ela é uma bobona! É, não é isso que é... Ai, que eu tenho que deixar acontecer, né? Infelizmente! Você sabe onde é o shopping? O shopping mais caro que tem! Ai, não! Eu não sei muito bem! Eu vou buscar o meu carro, eu acho! Não sei! É, pode ser, então! Não! Espera mais um pouco! Vamos lá fazer compra comigo! Ah, tá! Bom, se você quiser ir sozinho, pode ir! Eu vou comprar sozinha, então! Hum, pode ser! Não, eu acho que aqui não é, não! Pera, vamos procurar aqui! Ah, onde que ele vai buscar o carro dele? É, o carro dele tá ali! Não, é pra cá, não! Eu vou pra cá buscar! Eu vou lá fazer a compra, então! Tchau! O que que é essa menininha aqui? Ué? O que que ele tá fazendo aqui com ela? A gente do mal! O que que ele tá fazendo? Você vai descobrir logo, logo! Calma aí! Eu preciso... Ai, dar um jeito de... Trazer a Manu pra cá! Calma aí! Ai, talvez! O que que ela gosta? Ai, vou jogar pão! Cadê ela? Cadê ela? Manu, 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 Manu! Onde eu consigo ver ela? Ah, aqui! Bem atrás da minha casa! Eu acho que esse shopping é bem grande! Eu acho que dá pra comprar bastante coisa! Cadê ela? Ah, ali! Encontrei! Tá, eu vou ter que tentar trazer ela, jogando pão! Ah, pão! Ai, credo! Que horror! Esse pão é ruim! Parece pão amanhecido! Eu não quero isso, não! Ah, é aqui! Loja de roupa! Ah, eu preciso trazer ela até aqui! Eba! Loja! 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 Não esquece de fazer aquilo que a gente come, não! Ai, cadê a Manu? Onde que ela tá? Nossa, eu conto pão na rua! Pra que será que é isso? Vai trazer, Manu! Rápido, não vai! Ele não vai esperar muito tempo! Esperar o quê? Ué! Eu tô preparando uma surpresa pra ela! E ele não fica sob meus comandos por muito tempo! Eu acho que eu vou guardar esse pão pra doar pra alguém! Tudo bem que ele é um pão ruim, mas eu acho que alguém deveria gostar desse pão! Sim, pão, menina! Tá, eu vou ter que levar ela lá, porque eu não sei o que fazer... Tá, Manu, vai indo! Deixa eu ir, deixa eu ir! Ela tem que ver, pelo menos, que o namorado dela tá com outra menina, né? Pelo menos isso! Eu não consegui comprar a roupa que eu queria, eu não consegui nem achar o shopping! Esses pãos parecem que me chamam mais atenção! Tá! Vai, pode beijar! Beija ela, vai! Ah, o que é isso? Como assim? Ela tá beijando ela! Anjo do mal, você é louca! Não, por que ele tá fazendo isso? A criança não pode beijar outra, Anjo do mal, você tá doida? Não é, se eu quiser pode, olha só a poção do amor! Ei, vocês dois! Parece que vocês dois estão apaixonados aí, é? O que é isso? Que coisa feia! Eu não queria fazer isso, na verdade, não fiz isso, desculpa! Não, a gente combinou que você não ia beijar! Ah, não! E você, menina, você tem que saber que ele tem namorada! Que coisa mais feia fazer isso? Você é uma... Não foi, menino, é só o Manu, eu prometo, eu não sei o que deu em mim! É, eu não sei o que deu em mim? Você é um menino, você parece o meu pai que me abandonou! Não, não foi culpa minha! Ah, eu não sei nem o que fazer, eu vou levar seu carro embora! Põe alguma coisa não, por favor! Você vai ficar, Pé, só pra você parar de querer fazer graça comigo! É, pelo menos ela teve a atitude dela, né? Não, 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 ela não vai dirigindo! Ah, cadê meu carro, cadê meu carro? Também soubeu, você viu só o que você fez? Ah, ela tá brava, né? A menininha ficou brava, velho, você é doido? Ah, que raiva! Eu vou pra minha casa, se você for lá de novo, eu vou... Eu vou acabar com a sorraça dessa menina, vou olhar! Ah, não é oxigenada, feia! Ah, tá, beleza! Pelo menos agora a Alice, ela tem razão, né? Então, amara que a Alice entenda a Manu e, tipo assim... Deia os melhores conselhos possíveis pra ela melhorar essa situação dela! Agora eu só não sei pra onde que ela foi, né? Que raiva! Aonde que é a minha casa que eu tô até perdida? Ai, deixa eu ver, eu não consigo... Achei! Ai, eu não sei onde que é a minha casa, é longe demais! Até onde que a Manu foi, gente? Hum, que saco, que saco! Eu não tô vendo ela em lugar nenhum! Ai! Achei a minha casa ainda bem! Ah, chegou! Mãe, você não sabia o que aconteceu? Aconteceu a maior tragédia da vida! Tá, Manu, fala, o que que foi? Não, Manu, me desculpa, eu quero pedir desculpa! Ah, mãe, foi ele! Sai daqui, sobe da minha frente! Não foi minha intenção! Sai daqui! Alguma coisa me influenciou, eu prometo! Manu, Manu, para de falar assim com ele! Ele é seu namorado, mas além de tudo ele é seu amigo, ele é uma pessoa, ele não merece ser traído assim! Tá, eu já fechei o portão, ele não vai entrar mais! Mãe, ele me traiu, mãe! Ele beijou outra menina, sendo que a gente combinou que nunca ia beijar até a idade certa! Manu, mas eu não te falei que você não podia ficar fazendo essas coisas de beijo? Ai, Manuela, e você viu que eu te avisei que ele não era uma boa pessoa pra você! Não, mãe, eu não sabia que ele não era uma boa pessoa, mas ele que beijou a outra não fui eu! E eu nem beijei ele nunca! Ai, tá, tudo bem, eu confio em você, mas eu vou te ensinar uma coisa! Coisas ruins acontecem o tempo todo, as pessoas não são verdadeiras com a gente, só que o segredo está dentro da gente! A gente tem que ser fiel, a gente tem que ser verdadeiro! Então, o que eu tenho pra te falar, Manuela, é que você tem que perdoar ele, independente se você quer ou não! Então, você tem que perdoar ele e ser uma boa pessoa com ele! Não, mãe, eu não vou perdoar ele, não! Ele é um horroroso! Eu dei um monte de presente caro pra ele! Ah, tá, entendi! A jogada da angia do mal, agora tudo faz sentido! Você quer que ela fique brava, com esse sentimento de ódio, raiva? Is that you, né? Claro que eu sou, eu sou o anjo da guarda dela! Mas agora é hora! E tem outra coisa, Manuela, amor não se compra com presente, com roupa, com mimo, amor se compra com cumplicidade, com tempo, com todas as coisas que as pessoas procuram uma na outra! Ai, vai, Manu! Ai, vai, Manu! É, eu não tô nem aí, eu odeio você! Tá, primeira coisa, a poção de... Eu odeio você também! Poção de regeneração, pra regenerar o coração dela! Poção de cura, pra curar o coraçãozinho dela! E a poção de sorte, pra que ela tenha sorte em novas coisas da vida dela! Ai, eu não sei o que eu tô sentindo, mas... Manuela, você tem que manter a calma, as coisas ruins vão acontecer com você, mas você precisa perdoar! Ah, escuta o que eu tô te falando, eu sou sua mãe, me escuta! Tá, mãe, tenta bem! Poção de cura! Talvez você tenha razão mesmo! Eu acho que eu vou ter que perdoar... Você... É, você não! Eu tenho que te pedir perdão, pelo meu jeitinho que eu tô sendo! Eu sei que não tá certo! Eu acho que eu tenho que perdoar ele também, né? É, Manu! Vai, entrega meus planos! Já sei que eu vou falar pra ela! Ah, o vovô tá chateado pela sua atitude! E parece que o vovô tá triste comigo! É claro que ele vai ficar! Você viu o jeito que você tava? Ele não gosta dessas coisas! Ah, tá bom! Eu vou pro meu quarto, então! Eu tô chateada! Ela parece uma criazinha toda mimadinha! Ah, mas tá bom! Pelo menos é o jeitinho dela, né? E a Gia do Mal! Hum? Por favor, compareça à frente da casa fazendo um favorzinho! Ah, tô aqui! Parece que hoje a gente vai terminando mais um dia, sabe como? Não! Mais um dia de 1x0 pra mim! Mais uma vitória! E muito obrigado, viu, Anjinha? Não, não, não! Por ter feito... Por ter feito... Ele era uma pessoa horrível, tá bom? Muito obrigado! Não, ele era bom, né? Eu que fiz ele ser horrível! Então, muito obrigado! E ter livrado ele da vida dela! Ela foi até embora! Eu acho que alguém não tá muito feliz com as coisas que fizeram hoje! Se eu não tivesse entendido o propósito da Gia do Mal, a Manu ia tá ruim até agora! Tipo, brava, nervosa e tudo mais! Ai, finalmente! O meu dia de anjo hoje foi concluído com sucesso!